Em tudo isso, a sabedoria dos criadores é mostrada. Seria igualmente fácil para o Pai Universal gerar todos os mortais como seres perfeitos, concedendo-lhes a perfeição pela sua palavra divina. Mas isso os privaria da experiência maravilhosa, da aventura da educação e aperfeiçoamento, associados à longa e gradual ascensão para o interior. Experiência esta a ser provada apenas por aqueles afortunados que começam no ponto mais baixo possível na existência vivente. Os universos que giram em torno de Avona foram providos com um número de criaturas suficientemente perfeitas apenas para fazer face à necessidade de guias e instrutores, modelos para aqueles que estão ascendendo na escala evolucionária da vida. A natureza experimental do tipo evolucionário de personalidade é o complemento cósmico natural para as naturezas sempre perfeitas das criaturas do paraíso Avona. Na realidade, tanto as criaturas perfeitas quanto as perfeccionadas são incompletas no que diz respeito à amplidão da totalidade finita. Contudo, na associação complementar das criaturas existencialmente perfeitas do sistema paraíso Avona, com os finalitores experiencialmente perfeccionados, os quais ascenderam vindo dos universos evolucionários, ambos os tipos encontram liberação das suas limitações inerentes, podendo assim intentar conjuntamente alcançar as alturas sublimes do status último da criatura. Essas transações entre as criaturas são repercussões no universo de ações e de reações dentro da deidade Cétupla, na qual a eterna divindade da trindade do paraíso apresenta-se conjugada à divindade em evolução dos criadores supremos dos universos do espaço-tempo, por meio do poder de realização da deidade do Ser Supremo, realizável nela e por meio dela. As criaturas divinamente perfeitas e as criaturas evolucionariamente perfeccionadas são equivalentes, em grau de potencialidade de divindade, mas diferem em espécie. Cada uma deve depender da outra para alcançar a supremacia no serviço. Os super-universos evolucionários dependem do universo perfeito de Avona para proverem o aperfeiçoamento final aos seus cidadãos ascendentes. E por sua vez, também o universo central perfeito necessita da experiência dos super-universos que se perfeccionam para prover o desenvolvimento integral aos seus habitantes descendentes. As duas manifestações primordiais da realidade finita, a perfeição inata e a perfeição vinda da evolução, sejam elas de personalidades ou de universos, são coordenadas interdependentes e integradas. Cada uma necessita da outra para completar-se na função, no serviço e no destino.